Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Maurício e estamos no segundo vídeo da série Bate-Papo com Especialistas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre previdência complementar, que também é conhecida como previdência privada. Boa parte dos países oferece para os seus trabalhadores, para os seus cidadãos, dois caminhos que podem ser muito bem combinados para um planejamento para aposentadoria, em termos de renda de aposentadoria. O primeiro caminho todos nós conhecemos, e até ele é obrigatório, que é você contribuir para uma previdência que tem o Estado ali na sua gestão, na sua administração. Então, no caso do Brasil, nós temos o INSS, para os trabalhadores do setor privado, e o regime próprio de previdência social, conhecido como RPPS, para os servidores públicos. A previdência complementar, então, ela vem para dar um complemento a essa renda paga por esses pilares administrados pelo Estado. E por que que eu preciso de um complemento se eu contribuir para a previdência pública a minha vida toda? Essa é a pergunta que vem na mente de um mundo. Por dois motivos, basicamente. O primeiro é que essa previdência, ela tem um limite, um teto de aposentadoria que ela paga como benefício. No Brasil, em 2022, esse teto é de R$ 7.087. O segundo motivo é que a aposentadoria, ela vai ser calculada com base em toda a sua trajetória salarial, todo o seu histórico. Então, vai ser computada uma média, desde o seu primeiro salário até o seu último salário. E muito provavelmente, o seu primeiro salário é muito mais baixo do que o seu último salário. E quando eu faço uma média, então, essa média, ela vai ter um valor abaixo, inferior ao seu último salário também. Isso quer dizer que você vai precisar de um complemento de renda se você não quiser sofrer uma queda brusca na sua renda na aposentadoria. E aí surge a previdência privada como um caminho bastante interessante. No Brasil, a previdência privada, ela é operada por dois segmentos. O segmento fechado de previdência complementar, que a gente também conhece como fundo de pensão, popularmente falando. E por que que ele é fechado? Porque para você poder aderir e contribuir a esse plano de previdência privada de um fundo de pensão, você vai precisar ou de um vínculo de emprego ou de um vínculo associativo. A previdência aberta, ou outro segmento, segundo, é operada por bancos e seguradores. E por que a gente chama de aberto? Porque ali qualquer pessoa pode aderir, não precisa de um vínculo empregatício ou associativo. Então, a gente tem uma gama de possibilidades dentro do mundo da previdência privada. Algum desses planos ofertados, seja por fundo de pensão, por banco ou por seguradora, vai atender a sua necessidade. Além disso, o Brasil, assim como muitos países, tem uma política pública de incentivo ao cidadão para que ele contribua para a previdência privada. E que tipo de incentivo é esse? É um incentivo tributário, um incentivo fiscal. Então, esse incentivo pode se dar de duas formas. A primeira delas é, a depender de como você declara a sua declaração anual de imposto de renda, você vai poder deduzir aquilo que você aportou num plano de previdência privada. Então, é o Estado te ajudando no esforço de construir uma poupança para a sua aposentadoria. Então, com isso, você vai pagar menos imposto e você vai conseguir com que o seu aporte ali realizado, ele rentabilize mais tempo sem pagar imposto. A segunda forma de incentivo tributário é que quando você vai for pagar esse imposto, você, a depender de quanto tempo está com o dinheiro ali investido, você vai poder acessar uma alíquota de imposto de renda diferenciada, favorecida, menor do que em muitos outros instrumentos de poupança. Então, é importante que você comece o quanto antes o seu planejamento de aposentadoria através da previdência privada para gerar essa renda complementar, porque assim o seu esforço vai ser muito menor. Porque você, dessa forma, o quanto antes você começa, você vai ter mais tempo os juros compostos trabalhando a seu favor. Porque na previdência privada, todo o recurso que você ali aportar, ele vai ser direcionado a uma conta individual, ou seja, é o recurso que é só seu. E ali, tudo que você coloca vai rentabilizando. Então, quanto mais tempo o recurso ali estiver investido, mais juros você vai auferir. E, obviamente, como já comentamos, provavelmente você vai pagar menos imposto de renda quando precisar desse recurso para complementar a sua renda na aposentadoria. Então, espero que tenha sido útil esse vídeo para você e nos vemos no próximo vídeo aí da série Bate-Papo com Especialista.